Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E na noite dessa quarta-feira aconteceu no Colégio Dom Eliseu o lançamento do livro Presença e Missão, de autoria da irmã Cecília, que relata a história da congregação das irmãs carmelitas no Brasil, inclusive em Paracatu. A solenidade se deu no auditório do Colégio Dom Eliseu em Paracatu e contou com a presença de autoridades local, amantes da cultura e de representantes de instituições de ensino da cidade. Na óbvia Presença e Missão Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Tereza do Menino Jesus, a autora, irmã Cecília Taba, faz um relato histórico das sementes lançadas e germinadas sobre o trabalho da congregação das irmãs carmelitas no Brasil. A escritora partiu dos primórdios da congregação na Itália. Essa obra é fruto de motivações que estão por detrás. Uma das motivações é que há muito tempo as irmãs já desejavam ter essa obra, porque se trata de resgate da história, da presença das irmãs aqui no Brasil. Não só em Paracatu, mas a partir de Paracatu, nos vários pontos do país. E o segundo motivo é que ano passado nós tivemos o Ano da Vida Consagrada. E o primeiro objetivo, o Ano da Vida Consagrada, a gente sabe que foi convocado pelo Papa Francisco. E o primeiro objetivo foi realmente resgatar a história, não só da vida religiosa consagrada, mas das famílias religiosas. E agradecer a Deus o passado que deve refletir o presente e projetar o futuro. São 420 páginas escritas e bem ilustradas com rigor dos registros oficiais. Algumas páginas do livro possuem foco especial para Paracatu, onde tudo começou há 68 anos. Eu começo exatamente com um aceno da história da congregação para contextualizar a presença delas. A presença não é uma presença solta, mas tem uma raiz. E a raiz é Itália, onde a congregação começou. Então, contextualizamos assim, trazendo a realidade um pouco histórica, sobretudo a origem da congregação. Em seguida, damos início ao capítulo que é exatamente Paracatu. É o primeiro capítulo e é o capítulo que abre todas as outras, como continuidade da presença e missão das irmãs. São quatro irmãs que começam suas atividades aqui em Paracatu. E depois, então, tem a sua expansão através da adesão de várias pessoas, não só de Paracatu, mas do Brasil, para fazerem parte dessa fileira das Irmãs Carmelitas Missionárias. O colégio Dom Eliseu, que celebra o Jubileu de Ouro, é fruto da congregação das Irmãs Carmelitas. Nasceu de um sonho que se tornou realidade, quando, em janeiro de 1948, com a chegada das quatro primeiras irmãs vindas da Itália, a congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Tereza do Menino Jesus, transpôs os mares e escolheu Paracatu, no Brasil, para dar início a uma importante missão. Em 1966, com a missão de educar e desenvolver o potencial do ser humano, inicia-se a missão educativa com o Colégio Dom Eliseu. Para a diretora da Instituição de Ensino, Irmã Simonia Angelina da Silva, com o livro da Irmã Cecília Taba, Paracatu, o Brasil e o Mundo ganham uma obra rica em conteúdo. A senhora Irmã Cecília, desde já, o nosso muito obrigada. Obrigada por proporcionar a nós, irmãs, e a todo o povo, este relato histórico da nossa presença e missão aqui no Brasil. Em particular, em Paracatu, uma das cidades escolhidas pela senhora para lançá-lo. Foi aqui que a semente carmelita missionária foi lançada, fecundada e ramificada para todo o Brasil e, digo mais, para todo o mundo. A escritora e religiosa Irmã Cecília Taba é paulista, mas tem raízes em Paracatu. Eu tenho muito a ver com Paracatu porque, praticamente, eu estive aqui em Paracatu quando ainda menina. Assim, por força de circunstâncias, porque terminando o ensino elementar, o fundamental 1, praticamente, fui convidada pela minha irmã, que era religiosa, para vir aqui para continuar os estudos. De modo que eu fiz o quinto ano a admissão, naquela época, e fiz o ginásio já. Aqui também, onde hoje funciona a Casa da Cultura, era o ginásio, onde eu frequentei um ano e meio. Depois eu retornei para casa, dando continuidade aos estudos, mas voltei para Paracatu em 64, como candidata à vida religiosa.